Opa galera, estou aqui com o VG Toledo, escritor de um livro muito interessante que é a... A Guerra. A Guerra dos Archons. Você poderia falar um pouquinho sobre a Guerra dos Archons, fala um pouquinho dessa história. Como você teve essa iniciativa? A Guerra dos Archons é a história de duas irmãs, que elas acabam perdendo tudo em uma guerra que está acontecendo entre duas ordens mágicas. E aí para poder sobreviver, elas acabam entrando numa dessas ordens. É um livro de alta fantasia, ou seja, não tem nada a ver com o nosso mundo, é criação de nome, sistema de magia, world building. Para o pessoal que é da área do RPG, que gosta de alta fantasia, é um prato cheio. Inclusive, o mundo eu criei enquanto eu estava mestrando RPG, e as personagens principais eu criei enquanto eu estava jogando com esses personagens nas mesas dos meus amigos. Então, tem bastante aventura, bastante magia, diversão. Enfim, para quem gosta desse gênero, está um prato cheio. Interessante. Interessante, cara. Deixa eu perguntar, né? Eu já acompanhei muitos casos, já vi outros colegas também que já escreveram RPG, também o Cristian Pedro de Quevedo, também, do Espérito Sagrado, entre outros autores. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Como que, digamos assim, o cenário desse tipo de literatura, que a gente sabe que está crescendo cada vez mais no cenário nacional. Sim, é verdade. Inclusive, eu estive num evento, semana passada, que reunia só autores de literatura de fantasia. Então, assim, é muito bacana. Eu percebo cada vez mais pessoas escrevendo, e eu dou isso muito a essa questão do RPG, porque eu devo muito ao RPG. Eu acho que é um passatempo, assim, que estimula a criatividade, que estimula a socialização, o pensamento lógico. E, lógico, ia ler muito. E, bom, o próprio Spielberg falou que uma geração de leitores é uma geração que vai dar origem a outra de escritores. Então, eu acho que isso é primordial, é ler. E o RPG incentiva muito a leitura. E aí, com você lá, criando os personagens, já lendo bastante, disso, para começar a escrever, é um pulo, né? Interessante, cara. Para terminar, eu vi a questão sobre a questão da literatura fácil, né? Que, hoje em dia, as pessoas estão indo para um caminho de simplificar demais as coisas. Que é uma coisa que, para um lado é interessante, mas para o outro, meio que perde a imersão da leitura. Porque, você sabe muito bem que, infelizmente, um brasileiro não tem o hábito de ler, não tem esse hábito. Logo, não acaba escrevendo bem textos que a gente vê, infelizmente, uma escrita, uma literatura muito defasada, que eu acho uma pena. Mas, para poder construir e trazer isso, eu gostaria que você comentasse sobre essa questão. É, essa é uma questão muito difícil. Eu acredito que a gente consegue contornar esse problema. Eu acho que a gente nunca vai conseguir voltar para o que era antes. Porque a sociedade muda e a sociedade de hoje é uma sociedade muito dinâmica. Você está o tempo inteiro, 24 horas ligado, o seu celular toca o tempo inteiro. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, te ligam no celular. Então, é muito difícil a gente querer voltar para um tempo onde as pessoas liam os livros do lado de uma lareira. Mas, a gente consegue contornar isso com técnicas de prosa literária que vão ficar mais dinâmico, mais fluido. Mas, eu acho que, na minha opinião, a gente não tem mais um espaço para autores que queiram... Assim, não é um espaço. Espaço sempre você tem, mas é um espaço muito pequeno para autores que querem, por exemplo, serem muito, muito descritivos. Eu acho que... Eu adoro, eu acho isso muito legal, mas para a massa, para convencer a massa, eu acho complicado a gente ter isso hoje. Então, se você vai querer divulgar seu livro para muitas pessoas, é mais fácil, vai ser mais conveniente você fizer algo mais dinâmico. Mas, o meu intuito com A Guerra dos Arkons, o primeiro livro é fazer ele bem dinâmico e, aos poucos, ir acrescentando bastante descrição, poesia, para que o público não sinta essa passagem tão brusca. Porque, com certeza, hoje em dia é muito difícil você pegar alguém que lê Vitor Hugo. Então, você pega a pessoa no estado que ela está e, aos poucos, vai incentivando ela a pegar pratos com maior sustância. Então, quem sabe, vai ser uma tática e vamos ver se vai dar certo. Oxalá, porque a gente vive tempos que as pessoas estão ficando cada vez mais dinâmicas, a gente vive tempos cada vez mais complexos, difíceis, tanto politicamente, economicamente, socialmente. Mas isso não é impeditivo, não. Para que a literatura, a arte venha para poder trazer o seu ponto de vista. A gente faz uma denúncia de tudo o que acontece. Então, eu dou os parabéns por você estar trazendo esse tipo de literatura, para trazer o universo mágico que a gente precisa. Às vezes, sair um pouquinho da realidade, mas não deixar de esquecer de viver. Que é importante. Como dizia Albus D'Almodor, ele fala muito isso. Você pode viver no mundo dos sonhos, mas jamais deve esquecer de viver. É isso aí, concordo. É Pedra Filosofal, maravilhoso. Acho que deu, parou aqui. Está filmando, está em direto. Eu acho bacana, é isso mesmo. A Pedra Filosofal, acho que é maravilhoso o trabalho da Rowling. E o que você falou é isso mesmo. Eu acho que a gente, e até mesmo ajudar com a literatura, as pessoas a saírem um pouco, da internet, do celular, desplugar um pouco. E sim, concordo, eu adoro a fantasia por causa disso. Porque nos ajuda a ir para mundos melhores, pensar que o mundo pode ser melhor também. Então, assim, eu acho que a literatura, o RPG, ele só tem a acrescentar só benefícios na nossa vida. E aí, estimular as pessoas a lerem cada vez mais. E eu acho que é um pouco disso, de você entender o momento que as pessoas estão, e não tacar um vitorugo na mão da pessoa. Só que a pessoa vai falar, se isso aqui é livro, eu não vou querer nunca mais. Porque a pessoa não está preparada ainda para isso. Então, vai pegando coisas menores, mais fáceis, até chegar ao ponto de poder ler um Dante da vida. Perfeito. Esse foi o VG... Desculpa. VG Toledo. Esse foi o VG Toledo. Mais uma vez, quero agradecer. E, por favor, faz as suas redes sociais e pode divulgar. Eu estou nas redes sociais, meu Instagram é v.g.toledo. Você pode me encontrar lá, me adiciona, a gente faz um bate-papo. A Guerra dos Arkons já está à venda. Você pode me mandar a mensagem que eu também mando para você, mas entra no site da editora, compra lá. Agora já estamos desenvolvendo o board game da Guerra dos Arkons e também o sistema de RPG para quem quiser. Então, dá uma passada lá, tem o grupo do WhatsApp, entra quem quiser receber o material dos Arkons para poder mestrar nas suas próprias aventuras. Será muito bem-vindo. Ou, até mesmo, jogar aqui com a gente. Perfeito. Perfeito. Perfeito.